Fala galera do Mundo das Lutas, tudo bem com vocês? Ultimamente a vida de Dana White não está fácil. Se a gente parar para pensar, recentemente Khabib Nurmagomedov se aposentou, Konor McGregor voltou ao MMA, mas acabou nocauteado e Kanzar Kimaev, estrela em ascensão do UFC, acabou flertando na última semana com a aposentadoria. E para completar, no UFC 259, Israel Adesanya, grande astro da atualidade, acabou perdendo a invencibilidade e não conseguiu concluir a missão de se tornar campeão duplo. E calma, eu não estou aqui dizendo que o presidente do UFC, Dana White, torce para o Israel Adesanya. Eu acredito real que ele respeita todos os lutadores e entrega nas mãos de Deus o que vai acontecer dentro do octógono. Ele não tem influência sobre isso. O que quer que aconteça, ele vai lidar com isso de forma boa. Mas ninguém aqui é burro também. A gente sabe que, no final das contas, faria muito melhor aos cofres do UFC se o Israel Adesanya tivesse vencido. Então, no mínimo, ele teria um brilho melhor nos olhos se o Adesanya tivesse saído vencedor do UFC 259, o que não aconteceu. E embora seja bom para o UFC ter um campeão polonês, com o mercado a ser melhor e explorado, com estilo que também é, de certa forma, empolgante, Adesanya já é um produto pronto. E colocar Adesanya de frente das câmeras com um cinturão em cada ombro, certamente, no mínimo, daria um sorriso de canto de boca no careca. Mas, como a gente sabe, não foi isso que aconteceu. Yandlar Hovits quebrou a banca, foi estratégico, inteligente e técnico e conseguiu vencer Israel Adesanya na decisão dos juízes. E na coletiva de imprensa após o UFC 259, o presidente do UFC, Dana White, não só exaltou o campeão dos meios pesados, Yandlar Hovits, como falou sobre a primeira derrota da carreira de Israel Adesanya. Aproveitando também para encerrar o assunto superluta contra John Jones. Abre aspas, Adesanya é o campeão dos médios, não conseguiu o título dos meios pesados e nem vai enfrentar John Jones. Não se pode criticar alguém por pensar grande. Ele se arriscou, mas não conseguiu. Acho que ele deve focar na divisão dos médios agora e continuar a fazer o que ele sabe fazer de melhor. E Yand é o cara, é o campeão da categoria e vai começar a enfrentar os desafiantes da divisão. Yandlar Hovits é duro, olha o que ele tem feito com todos esses caras que pararam na sua frente, fecha aspas. E outro que não perdeu a chance de comentar a derrota de Adesanya foi John Jones, que durante os últimos tempos sustentou com o nigeriano o sonho de uma superluta, tamanha rivalidade, travada entre os dois. Jones publicou diversas tweetadas durante a disputa de Cinturão e inclusive começou a assistir ao confronto entre Adesanya e Blahovits empolgada pela performance de Adesanya, publicando até que dezembro seria um bom ano para o UFC, projetando aí, quem sabe, a superluta entre os dois. Depois disse que mal esperava para fazer Adesanya engolir as próprias palavras e depois foi esfriando conforme a luta foi se desenrolando, vendo a performance de Adesanya caindo de produção contra Blahovits, terminando elogiando o trabalho de Blahovits como campeão dos meios pesados enviando a seguinte mensagem para os haters, se algum dia você escreveu qualquer coisa para mim dizendo que o seu menino ia me nocautear ou qualquer outra coisa, trate de dar um tapa na própria cara. E finalizou com uma publicação no Instagram com a seguinte frase, eu imagino que essa superluta esteja fora da mesa, chega de distrações. Aos 31 anos, Israel Adesanya continua sendo um dos grandes achos do UFC na atualidade, ele teria sido duas vezes maior se tivesse conquistado o segundo cinturão? Sim, mas a derrota não machuca tanto assim a sua imagem. Vale lembrar que Max Holloway também teve sua chance de conquistar o segundo cinturão lá em 2017 contra Dustin Poirier e também não conseguiu, ele perdeu na decisão, mas nem por isso ele perdeu moral. A questão aqui é como vai ficar a cabeça de Adesanya, ele pareceu até na coletiva de imprensa lidar muito bem com a derrota, reconheceu o valor de Blahovits e respeitou, pediu desculpa aos fãs por não ter conquistado, não ter concluído sua missão. Então na minha opinião ele tem dois caminhos, essa derrota pode fazer duas coisas com ele, ou vai torná-lo mais forte, já que ele é jovem, foi a primeira derrota da carreira dele, ele de repente vai aprender e vai voltar mais forte para calar os críticos que naturalmente vão cair em cima dele nesse exato momento, ou por outro lado, ele pode acabar tendo sua confiança abalada e aí meus amigos, é ladeira abaixo. Ah, e só para completar, o presidente do UFC Dana White também confirmou na coletiva de imprensa quando perguntado que Glover Teixeira será sim o próximo desafiante de Ambla Rovits, música para os nossos ouvidos, não é? Mas e aí, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam das declarações do presidente do UFC Dana White sobre o futuro de Adesanya e sobre Ambla Rovits, e qual o palpite de vocês, Adesanya volta mais forte ou vai ladeira abaixo agora? Comenta aí!